Olá galera, eu não podia deixar de fazer esse vídeo porque acabou de chegar essas lâmpadas aqui. São três na verdade, né? Outra eu coloquei na luminária que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver, então. Lá tá na luminária, vamos ver. Olha só que cor linda, né? Esse verde aqui. A rosa já tinha, o azul também, da Silvânia. E o rosa é da General Electric. E elas não são coloridas no tubo, né? Porque tem umas que são coloridas no tubo. Eu tô aqui no meu local de trabalho, inclusive tá na hora de eu colocar um forro aqui, né? Enfim, mas ó, que bacana, né? Que cor linda, se vocês vissem aqui, na real não dá pra ver direito, porque o meu celular é uma porcaria. Esse celular vai pro lixo logo, logo, né? Então assim, é... Olha que legal. Uma cor meio bonita, né? Uma delas eu coloquei aqui. A Silvânia, a Silvânia cor verde. É que eu não tinha ainda, é a cor verde. Legal, bacana. Entendeu o que eu queria. É, vou colocar mais uma aqui pra enfeitar. Daqui a pouco eu vou botar mais uma lá fora. Porque eu tenho um carinho especial por essas lâmpadas aqui. Bem legal, né? Então, aí a outra eu coloquei aqui. Tô pensando, sinceramente, em colocar uma luminária do meu quarto, dessa aqui. Uma de três colorida, né? Pensou que bacana. Pois é, ela tá aqui, tá aqui. Aqui é o meu salão de que eu faço minhas festas, aqui meus eventezinhos aqui com a galera. E é isso aí, viu? Deixou mais bonito o ambiente. É um verde bem bonito, destacante. Eu tenho mais duas aqui, azul. Só que provavelmente eu vou tirar uma delas e vou botar uma... Eu tenho aqui a amarela. Galera, eu tenho um estoque muito grande dessas tipos de lâmpada. Em breve, eu não vou ficar com muita delas não. Mas em breve eu vou botar aí pra vender, tá bom? Eu tenho muita lâmpada dessa. Pra mim não tenho necessidade de ter tanta, mesmo porque também ocupa muito espaço. Então, muitas pessoas perguntam, ó, você tá vendendo? Pô, vende pra mim. Vou vender sim, vou vender sim, tá? Já fiz meu cadastro aí no Mercado Livre, já. Então, é que eu tô sem tempo. Eu não tenho tempo pra... Pra mim fazer isso. Trabalho muito, então... Mas tem muita coisa. Eu tenho muita lâmpada repetida. Tenho muita lâmpada. Tenho lâmpada, inclusive, em caixa fechada. E pra mim, juntar... Pra mim ter duas dessas, pra mim já tá bom. Não preciso de mais que isso. Então, em breve eu vou fazer um precinho legal, um precinho acessível aí pra vocês, tá bom? É isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Esse vídeo foi um vídeo rápido que eu fiz. Tem a sequência ainda das lâmpadas de vapor. E tem um membro aqui do meu canal que me lembrou da... Que eu esqueci da lâmpada de luz negra, vapor, mercúrio. É verdade. Eu esqueci mesmo. Muito obrigado por você ter me lembrado. Eu vou fazer ela. Vou gravar ela pra vocês também. Porque existe, sim. E são maravilhosas. Ó, tá vendo? Eu vou fazer essa... Essa aqui é vapor, mercúrio, 125. Eu vou fazer o vídeo dela, tá bom? É isso aí, galera. Até mais. E o canal, tu, meu. Eu vou passar por aqui até o canal.